Olá pessoal, sou o professor Mário Lima do canal Intermate, estou trazendo para vocês mais um vídeo, propositalmente eu deixei aqui, é praticamente uma sequência do vídeo anterior, então eu deixei aqui para que você lembre, tá? Bom, ele pede o seguinte, demonstrar que para todo número natural N, o número 2 elevado a 5N mais 3, mais 5 elevado a N vezes 3 elevado a N mais 2, é divisível por 17, tá? É divisível por 17. Bom, uma coisa que eu esqueci de comentar, tá? É que todos esses problemas na verdade, quando ele pede para demonstrar isso aí, você pode utilizar, quem já estudou isso, né? O princípio da indução finita, tá? Todo quem estudou, quem está fazendo preparatório M e Ita, com certeza estudou isso, ou quem fez faculdade de matemática, com certeza estudou o princípio do São Finita. Você supõe que, você supõe que, verifica se vale para N igual a 1, né? Supõe que vale para N igual a K, por certo K, em termo positivo, e aí prova que vale para K mais 1, né? Mas não é o nosso caso aqui, o nosso caso é utilizar aquilo que nós comentamos no vídeo passado, tá? Ele quer provar que essa expressão é divisível por 17. Então, como é que nós vamos proceder aqui? Vamos pegar esse 2 elevado a 5N mais 3, e vamos partir isso em 2 elevado a 5N, vezes 2 ao cubo, mais 5 elevado a N, que multiplica 3 elevado a N, e vou partir aqui, ó, aqui ó, vezes 3 ao quadrado, tá? Muito bem. Bom, essa expressão minha, né, pode ser escrita ainda como 2 elevado a 5N, como 2 elevado a 5N, vezes 2 ao cubo, que é 8, tá? 8, mais 5, vezes N, elevado a N, perdão, vezes 3 elevado a N, vezes 9, tá? Isso é a mesma coisa que 32, 2 à 5, 32. Então, 32 elevado a N, vezes 8, mais, aqui eu posso multiplicar isso, né? É, 15, tem o mesmo expoente, 15 elevado a N, vezes 9, esse 9 aqui na frente, 9, vezes 15 elevado a N, tá? Agora eu vou observar o seguinte, olha, 32 elevado a N, pode ser escrito como 15, mais 17 elevado a N, isso vezes 8, mais 9, vezes 15 elevado a N, tá? Muito bem. Agora, gente, vamos, é, lembrar de uma coisa, né? Vamos lembrar de uma coisa. É que, tá? Muita gente, é, não entende isso e critica, né? É, é bom prestar atenção para ver o que é feito na realidade, tá? Então, essa, essa, essa nossa expressão, ela é, como esse cara aqui, é como se esse cara fosse o X, tá? Esse cara aqui fosse o X, tá? Esse cara fosse o nosso, entre parênteses, 1, né? Tá? Vamos, é, entender isso direitinho, para que não, não pare nenhuma dúvida, tá? Isso aqui seria um binômio de Newton, tá? Então, a gente mostrou o seguinte, que quando você tem um binômio de Newton, você tem combinação de N, 0 a 0, X elevado a N, menos 1, vezes o cara que vem depois, tá? Então, aqui, tá? Ficaria 15 elevado a N, né? Se eu fizesse o, o primeiro, né? O primeiro sendo o X, sendo 17, e o último sendo o 15. Então, vamos devagarinho aqui, para entender direitinho. O que que seria isso aqui, né? Então, é, 17, mais 15, elevado a N, isso seria a combinação de N, 0 a 0, 17, né? Elevado a N, vezes 15 elevado a 0. Tá? Mais combinação de N, 1 a 1. Esse expoente do 17 vai descer, né? 1 unidade. E o do 15 vai aumentar 1 unidade. Perfeito? Muito bem. O próximo seria a combinação de N, 2 a 2. Eu já expliquei isso, mas não custa nada fazer novamente. 17 elevado a N, menos 2, 15 ao quadrado. Até que o teu último termo vai ser a combinação de N, N a N. O 17 vai ficar elevado a 0. E o 15 vai ficar elevado a quem? A N. Então, repare que, até o termo aqui anterior, todos os caras são múltiplos de 17. Porque aparece o fator 17 em todos eles. Todos esses caras são múltiplos de 17. Então, eu posso dizer que esse camarada é um 17 vezes A. Já que aqui eu vou ter o fator 17. Aqui o fator 17. Aqui o fator 17. Eu só não vou ter nesse último fator 17. Então, eu posso dizer que esse cara é um 17, evidência. E vai ficar um inteiro ali. Então, é exatamente isso. É o 17A. O A seria o quociente, e o 17 seria o X. 17A mais o 15 elevado a N. Então, veja. Eu não estou inventando teorema nenhum. Não estou inventando teorema nenhum. Estou simplesmente aplicando aquilo ali. Nós demonstramos. Vezes 8 mais 9 vezes 15 elevado a quem? 15 elevado a N. Está certo? Muito bem. Se você for aplicar distributividade aqui, você vai ter 8 vezes 17 elevado a A. Perdão, vezes A. Mais 8 vezes 15 elevado a N. Mais 9 vezes 15 elevado a N. Então, repara que isso é o mesmo que 8 vezes 17 vezes A. Mais, olha aqui, 8 mais 9 8 mais 9 17 vezes 15 elevado a N. Então, se você colocar o 17 em evidência, você vai ter 8A mais 15 elevado a N. Como esse cara é um inteiro, é um número natural, inteiro positivo, isso vai dar 17 vezes K. K pertencente ao N. Vamos botar o N asterisco, tá? Poderia ser até o N mesmo, não tem problema. Está certo? Então, veja bem, muita gente acha que está sendo inventado o teorema quando você faz 15 mais 17 elevado a N e, por exemplo, você quer saber o resto da divisão por 17. E aí, o camarada calcula o resto da divisão de 17 elevado a N. Ou melhor, de 15 elevado a N. Ele abandona a parcela 17. Então, a gente pode pensar, ah, não, está inventando o teorema. Não, não está inventando o teorema, não. é porque isto aqui, isto aqui, é o mesmo que isso. Tá? Porque todo esse desenvolvimento aqui dá um múltiplo de 17. Pô, se dá um múltiplo de 17, você pode abandonar esse cara. Não tem problema nenhum. E trabalhar apenas com quem? Com 15 elevado a N. Percebeu? Então, por exemplo, se eu quisesse, tenho lá 17 mais 15 elevado a 2.245. Qual é o resto da divisão dessa expressão por 17? Isso aqui, ó, não vale de nada para mim. Tá? Não vale de nada. basta que eu calcule o resto da divisão desse camarada por 2.245. Tá? Não está sendo inventado nada. Certo? É porque esse 17, na hora que eu for desenvolver o binômio de Newton, ele vai aparecer como um fator de todo mundo exceto o último. o último vai ser 15 elevado a 2.245. Então, você pode simplesmente ignorar essa parcela e calcular o resto disso aqui. Tá? Não há nenhum absurdo em fazer isso. Tá bom? Então, tá lá, gente, provado que é o múltiplo 17. Espero que vocês tenham gostado, deixem lá os seus comentários, as suas sugestões. o Ivan certamente vai encontrar uma maneira, o Ivan Medes, daqui a pouco, o grande mestre, daqui a pouco ele vai me ligar e vai dizer, mestrão, mas pô, isso é muito difícil e tal, tem a maneira muito mais fácil. Eu já sei, eu sei que você tem uma maneira mais fácil de fazer isso. Você realmente é muito fera nessa parte. Você, o Yuri, enfim, Paulo, uma infinidade, uma constelação, tá? Só grandes mestres, tem outros que a gente esquece o nome também, né? Tem outros, muitos, muitos, muitos mesmo, tá bom? O Amilka, enfim, uma infinidade. A gente, eu não gosto de citar muitos nomes, porque a gente acaba esquecendo um ou outro colega, né? Ele não dá para decorar todos, mas são infinitos aí, canais excelentes, tá bom? Gente, um abraço, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.